Estou aqui para convidar todos os moradores da cidade, os cidadãos mocoquenses, a participar da campanha que nós estamos fazendo para arrecadar cobertores para a população carente de Mococa. Esses cobertores serão entregues no próximo sábado, nos bairros Pôr do Sol e Vila Santa Rosa. E juntos entregaremos também um panfleto orientando como prevenir o coronavírus, cuidados básicos de higienização, uso de máscara, como usar a máscara corretamente. Então faremos aí uma ajuda tanto para o frio quanto para o combate ao coronavírus. Eu sou Ivone Rigobelo, estou até de máscara e vou tirar um pouquinho aqui, mas a ideia é mostrar para vocês que a gente estava em uma campanha muito importante para a prevenção do coronavírus, da doença. E em Mococa a gente está fazendo o seguinte, pensamos primeiro em criar a campanha que fosse mais preventiva, fizemos folhetos sobre o uso da máscara, higienização, e a gente percebeu que por causa do frio teria que agregar aos cobertores, que são muito importantes também. O que a gente pede é que o pessoal fique mais em casa, está vendo que sair muito nas ruas não está ajudando nada, no Brasil todo já morreu muita gente, então a gente criou a campanha e o Rotri nos deu essa oportunidade de estar juntos e pedimos que cada um de vocês possa dar uns 30 reais, que não é muita coisa, para comprar um cobertor ou mais, mandar aqui para o Rotri e nós estamos precisando muito urgentemente de vocês. Até sexta-feira a gente vai receber aqui no Rotri e no sábado estaremos levando para os bairros mais carentes. E eu agradeço muito a todos, Mocoquenses. Obrigado.